Saudações, Delis, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Meio Lúcio, Caio Nobre, eu sou de volta aqui com ele, meus amigos. E aí, manos, hoje é Alanius Project 50 aqui com vocês. Exatamente, rapaz, Alanius do Project 50 aí comigo aqui hoje, porque nós temos que falar deste jogo que está sumido há um bom tempo aí, Project L, que é o jogo de luta da empresa responsável por League of Legends, a nossa querida Riot aí, pois eles vieram a público recentemente no seu canal do YouTube para poder postar um vídeo ali de um novo diário, né? Para poder atualizar a gente com relação às novidades do jogo e tudo. E eles nos trouxeram uma notícia deveras feliz aí, mano, deveras maravilhosa, pois o game estará gratuito para todos. E vocês vão ver tudo aqui agora com a gente no videozinho que eles apresentaram, detalhes, novos personagens também sendo mostrados e tudo mais. Então, já deixa o seu likezão aí, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos. É uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos. E lembrando, galera, que no final de semana agora nós teremos aí a Evolution 2022, onde o PlayStation nos autorizou a fazer a transmissão completa e nós estaremos aí sexta, sábado e domingo fazendo a transmissão dos principais campeonatos para vocês. E vai ser muito da hora. Agora, começaremos sexta com Mortal Kombat, teremos sábado com Mortal Kombat Multiversos, DNF também, no domingão aí nós teremos Street Fighter V, quem sabe um Tekken ou um KOF. Então, contamos com a presença de vocês, né, Alanius? Vai ser muito louco, teve um feedback muito positivo, né, quando a gente fez o Combo Breaker, né, o CEO. A gente conta aí com a presença de todo mundo para fazer um negócio da hora. Exatamente, meus amigos. Então, vamos lá, meu querido Alanius, para o tema deste vídeo de hoje, que é o Project L, com esse novo diário aqui que está aparecendo na tela aí agora para vocês, que a gente vai assistir o vídeo juntinhos aqui. Está com legendas em português, bonitinho, então a gente vai poder acompanhar tudo e depois tecer alguns comentários aqui acerca do modelo que eles podem adotar aí, já que o jogo é free to play, né, pegando alguns exemplos recentes aí, como o próprio Multiversos e tudo, né. Então, bora lá conferir e depois a gente comenta um pouquinho a respeito, Alanius. Temos alguns streamers famosos aí aparecendo, quer ver? E aí, pessoal. Tom aqui, back with a quick update on Project L, Riot's upcoming 2D fighter. Last November, we dropped an update showing off some core game concepts and our rebooted art style. Honestly, showing off the game this early was a little scary, and we're grateful that so many of you are so excited about Project L. God, that was so sick! Your reactions and excitement gave us the reassurance that we're headed in the right direction. That was what I'm doing. In this update, I'll talk about what's been happening in the team over the past few months and what's coming next. Last time, I shared that we've honed in on our gameplay as an assist-based fighter with two champs per team. We're finishing up our work on core mechanics now, and a lot of the team has moved on to building champions or building around game features like competitive play and our social systems. One of our goals is to remove as many barriers as possible from you enjoying Project L. We want you to be able to play no matter where you live, what your skill level is, or how much money you have to spend on a game. To that, I'm happy to confirm that Project L. Oh, seppy! If you play the right game, before this game, it won't come as a surprise. Our team is made up of fighting game veterans and folks who are passionate about serving the FGC. And we operate with one approach. If we wouldn't like it, we won't do it. When it comes to my organization, we promise you to be respectful of both your time and your wallet. Also, the team has put together a blog post to give you a sneak peek on the development of a new fighter in Project L. Oh, o novo lutador, oh! O líder espiritual de sua pessoa, Alawi é uma casa física que testa a força das souls para sua Tentacal Deus. Veja a post para mais detalhes sobre como estamos abordando o desenvolvimento de character e como Alawi vai olhar e jogar no Project L. Isso é tudo para mim por agora, mas eu vou voltar mais tarde este ano com um novo update. Antes de eu começar, esse weekend é EVO. Para todos que estão indo para o evento, sejam seguros, boa sorte nos torneios e tentem não se derrubar em pôles. Fez a tradução meio que literal ali, tente não morrer na praia, né? É porque ele falou, tentem não morrer nas pôles, que são as etapas iniciais do campeonato, cara. A tradução ao pé da letra ficou muito engraçada nesse sentido. Mais uma vez aí, Project L. surpreendendo a gente, né, Alanis? O Max Dude apareceu ali no vídeo, né? Sim. E ele comentou um negócio, ele tinha quase certeza que esse jogo ia ser free to play. Eu acredito que em algum momento, em alguma leve, a gente conversou sobre isso também. A gente sempre usa como exemplo o Clear Instinct, inclusive na live que a gente conversou a respeito disso, a gente recomendou para a galera, quem quisesse, pudesse entrar lá e baixar e fazer download, porque ele é gratuito e muita gente não sabe disso. Instala o jogo, ele tem ali os personagens rotativos e você compra os pacotes que te interessam, né? A ideia do Project L ser gratuito e tal, quando a gente vê o que a Riot tinha feito e tudo mais, era uma coisa que era de se esperar, mas ninguém tinha certeza. Embora a gente tivesse ali uma perspectiva disso, a confirmação é um negócio que traz uma grande alegria para a gente aqui. É, eu acho muito da hora. Inclusive, como o cara comentou ali, isso não deve ser surpresa para algumas pessoas, principalmente para aqueles que têm contato mais direto com a Riot e os games dela, como League of Legends, né? Porque o próprio LoL, ele é gratuito. Você pode baixar ali no seu PC, começar a jogar de buenas e tudo. Você gasta, basicamente, pelo pouco que eu pesquisei aqui, viu o pessoal comentando a respeito do jogo, com cosméticos e tudo mais. Inclusive, você aí que está assistindo, se você joga League of Legends, cara, deixa a sua visão aqui embaixo do modelo mercadológico de como é que está funcionando hoje o League of Legends para a gente aqui, não só a gente aqui no canal, né? Eu e o Alanios, mas quem for ler o seu comentário, ter uma ideia de como pode ser o Project L, porque provavelmente eles vão adotar mais ou menos esse mesmo estilo, entendeu? Eles vão trazer ali os personagens gratuitos para a gente poder jogar, a gente deve gastar a grana ali para poder pegar skin, talvez até desbloquear a personagem mais rápido. Eu não sei como é que funciona no League of Legends, mas pode ser mais ou menos esse modelo aí que funciona muito bem hoje em dia, né? Não é à toa que eles têm um público gigantesco no LoL e movimenta muita grana também. E eu acho que eles estão indo para um lugar muito bacana nisso, principalmente em termos de qualidade que a gente pode ver no gameplay que está sendo mostrado para vocês e pelo que o cara comentou. Ele disse, mano, se a gente não gostar, se a gente não quiser, a gente não vai fazer. Então é aquilo, se alguma coisa que a gente está fazendo aqui não estiver boa, a gente não vai ficar pressando o projeto nem nada disso para poder lançar rápido e entregar o negócio meia boca para vocês, entendeu? A minha interpretação da fala dele foi isso. Então, assim, por que a gente leva tanto tempo a poder ter informações acerca do Project L? Porque é um projeto que está sendo feito com bastante cuidado, pelo que a gente pode ver. Obviamente, a empresa como a Riot não está com pressa de ficar lançando o jogo, até porque ela tem os seus carro-chefes ali que elas movimentam essa grana, saca? E um outro exemplo recente que a gente pôde ver aí, que está dando super certo, pelo menos inicialmente agora, e depois de alguns bons dias aí do seu lançamento de beta e tudo, é o próprio Multiversos, que é um jogo free-to-play com rotação de personagens e tudo mais ali. Aí você tem os seus pacotes de temporada, o Founders Pack e tudo mais, que você pode comprar para poder adquirir os personagens mais facilmente, roupas e tudo mais ali. Mas se você quiser simplesmente pegar, instalar e jogar com quem está lá, você pode. Então isso é uma coisa que atrai bastante o público, mano. É uma coisa realmente muito interessante, porque aí a gente não vai gastar ali 250, 300 conto com o jogo, e a gente só vai gastar com o que a gente quiser gastar lá dentro. Se a gente quiser juntar o dinheiro do jogo para poder liberar mais personagens, a gente vai fazer isso. E até onde eu vi, o League of Legends tem isso também, apesar de que deve demorar um pouco mais para você juntar as moedas do jogo, né? Então eu acho isso muito bacana e eu acho muito legal o que a Riot está fazendo. Eu estou muito empolgado para Project L, quero ver mais, Alandris. É, Project L, a gente tinha essa expectativa de que fosse um jogo que ia mudar tudo, e o fato dele vir aí de forma gratuita, com nível de online completamente diferente, eles elaboraram um rollback baseado em servidor. Os irmãos que estão trabalhando ali são os caras que criaram a ideia do GPO, né? O rollback lá, que era usado no Clear Instinct. E aí eles vieram com essa ideia nova de que, olha, a gente vai fazer um rollback baseado em servidor. Porque se você tem ali dois jogadores, uma distância muito grande, se um deles está com a internet muito ruim, perde sincronização no meio do caminho, fica ruim para todo mundo. E aí a ideia é que um servidor acabe sendo um mediador em cima disso, dando a melhor experiência para os dois. Cara, isso daí, o cara não faz isso se ele não tiver uma ideia de um multiplayer pesado. Mas a ideia é que eles estão vindo com tudo em cima da experiência de multiplayer, é uma coisa que eles estão prezando demais. A gente viu ali, né, que ele vai ser uma espécie de DNF na hora de jogar também. Então assim, Caião, eu estou super ansioso para ver como é que vai ser essa parada. Jogo de luta, um rollback baseado em servidor e free to play, meu amigo. Os caras vão criar escola, escuta o que eu estou falando. Cara, o barato vai ser louco, mano. O negócio vai ser intenso aí no mercado quando esse jogo chegar, principalmente, entendeu? E é bem possível que nós vejamos mais projetos ambiciosos como esse, sei lá, no futuro, aparecendo como free to play também, pessoal. Então, meus amigos, deixem aqui embaixo agora, nos comentários, as suas opiniões aí acerca disso que foi apresentado aqui, do Project L, do jogo ser gratuito, como é que vocês acham que vai ser o modelo de mercado aí, e se você tem um conhecimento já abrangente de League of Legends, mano, complementa aqui nos comentários, entendeu? Bote aí o seu conhecimento para que nós possamos ver e outras pessoas possam se inteirar e já imaginar como é que isso vai funcionar também. A gente vai adorar ver os comentários de todos e não se esqueçam, novamente, de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder uma indicação dos próximos vídeos, pessoal. A gente vai ficando por aqui. Um beijo para todos vocês. Até mais. Vamos! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho